Música Uma pernilha de vão, de um cavalo bem tratado Uma corrida de morar, de um peito da céu Tivem que correr a casa Mameleiro pedido, um buzeiro virado Com refeita de achim, bateu a morar Mameleiro pedido, um buzeiro virado Com refeita de achim, bateu a morar Uma pernilha de vão, de um peito da céu Tivem que o barqueiro, na sombra do Juazeiro É sonho do meu passar Mameleiro pedido, um buzeiro virado Com refeita de achim, bateu a morar Mameleiro pedido, um buzeiro virado Com refeita de achim, bateu a morar Música Um toque do homem do bar, de um peito de uma morena Todo olho sem cadernas E um peito de uma morena Deixou o homem rei do sá Mameleiro pedido, um buzeiro virado Com refeita de achim, bateu a morar Mameleiro pedido, um buzeiro virado Deixou o homem rei do sá Afeira e o irmão, um cavalo bem tratado Uma corrida de morar, é quem me der a regolação Do tempo recorrer a casa Um madeleiro vendido, um pulseiro de arco Um remédio nordestino, aquele chama-no-gar Um madeleiro vendido, um madeleiro vendido Um remédio nordestino, aquele chama-no-gar Uma feira de placoa, e um coro velho plantado Um madeleiro vendido, um maqueiro é tempo do meu passar Um madeleiro vendido, um pulseiro de arco Um remédio nordestino, aquele chama-no-gar Um madeleiro vendido, um maqueiro vendido Um remédio nordestino, aquele chama-no-gar